Autoridades da segurança pública locais, políticas, do tiro de guerra, eclesiásticas, evangélicas, representantes da educação regional e familiares dos militares prestigiaram a solenidade. Dezenas de policiais militares de Caxias, agraciados com promoções e graduações para cabo da PM, terceiro, segundo e primeiro sargentos, subtenente, além da medalha Brigadeiro Falcão, a maior comenda da corporação para policiais com 10, 20 e 30 anos de serviços prestados pela conduta e forma de atuação perante a sociedade. Somente na atual gestão do governo do estado do Maranhão, mais de 9.500 promoções foram cedidas. Para o comandante do 2º Batalhão de Caxias, tenente-coronel Márcio Silva, uma forma de investimento na segurança pública e valorização aos policiais militares. Houve também placa de agradecimentos a policiais que se destacaram pelos excelentes serviços prestados à corporação e aqueles que já foram para a reserva remunerada com mais de 30 anos de trabalho.